Esse samba se chama Defeitos, é composição de Bruno Damasceno. Não, eu noto, sei que a vida é difícil, decepção, não é solidão, aceita que todos têm defeitos, e assim conviver, é o início do amor, quando ouve a mulher. Se junta em união, é mais do que o amor, é inspiração, não chores não, imploro, não chores não, eu noto, não chores não, imploro, não chores não. Eu noto, sei que a vida é difícil, decepção, não é solidão, aceita que todos têm defeitos, e assim conviver, é o início do amor, Quando o homem e a mulher se juntam em união, é mais do que o amor, é inspiração.